A Comissão de Educação aprovou o requerimento para a constituição de uma comissão mista com duração de dois meses para debater a proposta de educação domiciliar e o projeto que tramita na Assembleia Legislativa para admitir esta modalidade de ensino em Santa Catarina. O colegiado deverá contar com deputados das Comissões de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente, de Legislação Participativa e da Educação, que terá dois representantes já escolhidos. Serão a autora do requerimento, deputada Ana Campagnolo, e a presidente da Comissão de Educação, deputada Luciane Carminati, que durante a reunião apresentou outro requerimento também aprovado para a realização em maio de uma audiência pública que vai tratar do tema antes de submeter o projeto do deputado Bruno Souza à votação. A data ainda não foi definida. Esse é um tema complexo. Se trata de mudança na legislação, de organização da educação. Nós não temos uma previsão na legislação nacional ainda. Não temos. O Congresso Nacional está discutindo nesse momento. No entanto, nós vamos pautar esse tema na comissão. Também foi aprovada a realização de duas outras audiências públicas, ainda sem data definida. Uma delas deverá tratar da disciplina de História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena prevista no Currículo da Educação Básica. O outro debate vai avaliar a qualidade da educação em tempos de pandemia em Santa Catarina. Os deputados aprovaram ainda um requerimento da deputada Luciane Carminati, que convida a presidente da Fundação Catarinense de Cultura, Dolores Tomazelli, para esclarecer a execução dos recursos da Lei Aldir Blanc, que prevê apoio financeiro ao setor cultural. Nós obtivemos informações da ex-presidenta da Fundação Catarinense de Cultura, ainda quando exercia o cargo, em uma das audiências, de que Santa Catarina recebeu 48 milhões para a Lei Aldir Blanc, a ser executado pelo Estado de Santa Catarina. Só foram utilizados 18 milhões. Então, nós temos para o setor cultural ainda 30 milhões. É muito dinheiro e eu acredito, deputados e deputadas, que todos estão acompanhando o sofrimento do setor cultural nesta pandemia. Então, é urgente que a Fundação tenha um planejamento imediato para a execução desse recurso. Música Música